Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros, do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso curso de cálculo vetorial. Na aula de hoje, nós vamos mostrar como é que, a partir da definição algébrica que apresentamos para o produto interno ou produto escalar, conseguimos uma definição geométrica também para esse produto escalar. A gente vai ver que o ingrediente fundamental é a lei dos cossenos. Depois disso, vamos usar essa definição geométrica do produto interno para que a gente possa calcular o ângulo entre dois vetores. E, por fim, vamos fazer uma interpretação geométrica do produto interno. Então fica comigo até o final que a aula está bem legal, conteúdo bem dinâmico para você e muito importante para todo o curso. Roda a vinheta! Então, o teorema que a gente quer demonstrar é o seguinte, dado dois vetores não nulos, por que não nulos? Porque a gente vai falar em ângulo, né? E a gente viu quando a gente definiu ângulo, que só faz sentido definir ângulo entre dois vetores não nulos. Então, eu estou pegando aqui dois vetores não nulos, estou chamando de θ o ângulo orientado de u para v, tá? Então, o produto interno de u por v é a norma de u vezes a norma de v vezes o cosseno de θ. Pode ser até que seu professor já tenha feito, apresentado para você, produto interno dessa maneira. Também é possível, tá ok? Não tem nenhum problema. Ele pode apresentar dessa maneira e depois, né, mostrar que o produto interno é o produto das coordenadas. Pode ser feito dessa maneira também, né? Mas aqui, nesse curso, a gente optou por definir o produto interno algebricamente, né? Como sendo o produto das coordenadas. E aí, depois disso, né, a gente recuperar essa noção geométrica do produto interno, tá bom? Então, como eu comentei aí no início do vídeo, né, o do ingrediente inicial. Então, como eu comentei aí no início do vídeo, o ingrediente fundamental, né, a lei dos cossenos, que ela diz o seguinte, ó, eu tenho um triângulo, tá? E aí, isso vale para qualquer lado, tá? Então, ó, eu estou destacando o ângulo θ, que é o oposto ao lado que mede A, né? Então, a lei dos cossenos diz o seguinte, que A² é igual a B² mais C², só que isso aqui não é um triângulo retângulo, entende? Então, vai ter essa correção aqui. Menos 2 vezes B, vezes C, vezes o cosseno desse ângulo, tá bom? Então, a forma de você memorizar a lei dos cossenos é que, inicialmente, você pega o lado oposto ao ângulo que você está destacando, como se ele fosse uma hipotenusa, né, de um triângulo retângulo, aí você escreve essa primeira parte aqui, tá vendo? ó, A² igual a B² mais C², e aí, depois, você faz a correção, né, tirando isso aqui, menos 2B vezes C, vezes o cosseno do ângulo, tá certo? Bem, e o segundo ingrediente, para a gente conseguir provar, é esse exercício aqui, que a gente tem plenas condições de fazer usando as propriedades de produto interno que já provamos, tá bom? Então, antes da gente iniciar, né, vamos provar isso aqui rapidinho? Ó, vamos ver como é bem simples, né? Bem, a gente já sabe que a norma, né, de um vetor ao quadrado é o produto interno dele por ele mesmo, então, a gente tem que U menos V ao quadrado é U menos V interno U menos V. Pronto, aí a gente já provou, né, que o produto interno é distributivo, então, basta aplicar a distributividade aqui, e a gente vai ficar com o seguinte, ó, U interno U, U interno U, menos, mais por menos, menos, U interno V, menos por mais, menos, V interno U, e menos por menos, mais, V interno V, tá? Agora, só ajustando, ó, U interno U, a gente já sabe que é a norma de U ao quadrado, o produto interno, a gente também já sabe que ele é comutativo, então, V interno U é a mesma coisa que U interno V, então, aqui vai ficar menos duas vezes U interno V, e V interno V é a norma de V ao quadrado, tá? Então, com isso, a gente prova o resultado. Bem, então, como é que a gente vai aplicar isso para provar que o produto interno é igual ao produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre os vetores, tá? Da seguinte maneira, então, a gente tem o seguinte, ó, eu vou juntar aqui os dois vetores, né, que é assim que a gente consegue analisar o ângulo entre eles, então, eu estou aqui com θ, né, que é o ângulo de U para V, né, a forma que a gente está considerando aqui, e eu vou considerar o vetor U menos V, tá? Eu vou considerar o vetor U menos V. Quem é esse vetor aqui? Vamos ver aqui, ó, o menos V é só eu trocar o sentido aqui do V, né, então ele vai ficar para cá, o menos V. Então, ó, como também a soma é comutativa, então, menos V mais U dá esse vetor aqui, né, então esse aqui é o vetor U menos V, tá bom? E só lembrando, né, que as notas de aula, né, você pode pegar aí na descrição do vídeo, tem um link que vai direcionar você lá para o meu blog, e aí você pode ir também acompanhando tudo o que eu estou fazendo aqui usando já as notas de aula, tá certo? Então, agora a gente vai usar a lei dos cossenos para esse triângulo aqui. Observe o seguinte, ó, que quem vai fazer o papel do nosso A é a norma do vetor U menos V, porque ele é o que está o oposto ao ângulo, tá bom? Então, só para vocês poderem associar bem ali com a lei dos cossenos, o A vai ser a norma de U menos V, e aí o B vai ser a norma de U, e o C vai ser a norma de V, tá bom? Então, pela lei dos cossenos, pela lei dos cossenos, o que é que a gente tira? A gente tira que é a norma de U menos V ao quadrado, é igual a norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado menos duas vezes a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de teta, onde teta é o ângulo entre U e V. Tá bom? Então, a gente tem isso aqui da lei dos cossenos. Aí agora é onde vai entrar o exercício que a gente acabou de responder. Por outro lado, a norma de U menos V ao quadrado é igual a essa expressão aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essas duas expressões que eu tenho para a norma de U menos V, tá? Eu vou até chamar aqui de 1 e vou chamar aqui de 2. Então, igualando 1 e 2, obtemos. Bem, eu vou ficar, ó, norma de U ao quadrado menos duas vezes U interno V mais norma de V ao quadrado, tá? Igual, agora igual a isso, né? Norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado menos duas vezes norma de U vezes norma de V vezes o cosseno. Tá bom? Aí observe o seguinte, ó. Eu tenho, ó, norma de U ao quadrado desse lado e norma de U ao quadrado desse lado com o mesmo sinal. Quando isso acontece, eles vão se simplificar. Por quê, ó? Porque quando eu passar esse cara para o primeiro membro, ele vai vir menos norma de U. Então, norma de U com menos norma de U vai se cancelar, né? Vai dar zero. Então, eu já posso simplificar, ó. Esse cara com esse cara daqui. E o mesmo acontece com a norma de V ao quadrado, né? Se eu trouxer a norma de V ao quadrado para o primeiro membro, vai vir menos norma de V. E aí eu vou simplificar, né? Norma de V ao quadrado com menos norma de V ao quadrado vai dar zero, né? Então, eu já posso simplificar aqui minha expressão. Tá bom? Beleza, pessoal. Então, ó, observe que a gente ficou com menos 2U interno V igual a menos 2 norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo entre U e V, né? Beleza, ó. Aí o que é que acontece? Esse menos 2 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar norma de U vezes norma de V igual a menos 2 norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo dividido por menos 2. Pronto, ó. Aí, a multiplicação, eu posso simplificar aqui o menos 2 com o menos 2, né? Eu estou dividindo, né? Quando a gente fala simplificar, eu estou dividindo menos 2 por menos 2. Então, menos 2 dividido por menos 2 dá 1, né? Então, de fato, ó, observe que sobrou justamente o que a gente quer, que é o produto interno de U por V é igual a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá bom? Então, com isso, né, a gente recupera a gente recupera, né, a definição geométrica para o produto interno. E aí, a partir dessa definição, agora a gente tem condições de dados dois vetores, a gente calcular o ângulo formado entre eles, que é o que a gente vai ver a seguir. Então, como eu falei pra vocês, né, a partir da definição geométrica de produto interno, a gente consegue agora uma expressão de como calcular o ângulo entre dois vetores, né? Observe que a gente viu, né, que o produto interno de U por V é o produto das normas vezes o cosseno do ângulo, né? Então, basta a gente isolar o cosseno, né, passa dividindo aqui as normas e aí a gente tem essa expressão em que a gente aplica aqui em ambos os lados a função inversa do cosseno, que é o arco cosseno. Então, arco cosseno do cosseno, como ele é um é a inversa da outra, vai dar só o argumento, então aqui fica só o ângulo entre U e V e aqui fica o arco cosseno aplicado nessa expressão, nesse quociente, tá bom? Então, é dessa maneira que a gente encontra dados os dois vetores o ângulo formado entre eles, tá bom? E aí eu já trouxe aqui um exercício que a gente possa aplicar essa essa fórmula aqui, né, essa forma de achar o ângulo entre dois vetores. Só que não é uma forma direta, né, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho pra conseguir chegar até lá. Veja, então a gente tem a seguinte informação, que o ângulo entre A e B é 45 graus, tá? Então vamos, vou colocar aqui pra facilitar pra gente, a gente tem que o ângulo entre A e B é 45 graus, tá? E aí pede pra calcular o ângulo formado entre os vetores U e V, sabendo que o vetor U é o próprio vetor A e que o vetor V é A mais B, tá certo? E aí, além disso, né, foi dado a norma do vetor A e a norma do vetor B. Professor, como é que eu resolvo isso? Bem, a gente vai resolver usando isso aqui. O que a gente quer encontrar é o ângulo, né, a gente quer encontrar o ângulo entre U e V. Então, é o arco cosseno de U interno V sobre norma de U vezes norma de V. Então não tem mistério. O que é que a gente precisa encontrar? Bem, a gente precisa encontrar o produto interno de U com V e a gente precisa encontrar a norma de U e a norma de V, né? Bem, observe que a norma de U ela é bem rápida, né? É a norma de U como a gente tem que o próprio U é igual a A, então é igual a norma de A que é igual a 6. Então, a norma de U a gente tem rapidamente. para achar a norma do V a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas vamos deixar por hora e vamos calcular quem seria o produto interno entre U e V, tá? Ó, observe o seguinte, bem, U interno V vai ser igual O vetor U é o próprio vetor A e o vetor V é o vetor A mais B tá? A gente usa a propriedade do produto interno, né? Que ele é distributivo, então isso aqui vai ficar A interno A mais A interno B A interno A a gente já viu, né? Isso aqui é a norma de A ao quadrado, então isso aqui vai dar A norma de A ao quadrado vezes A interno B Desculpa, aqui no caso mais, né? Mais A interno B Tá bom? Beleza, professor, então a gente tem que calcular A interno B e a gente consegue calcular? Consegue, né? Porque agora, ó, a gente acabou de ver uma definição geométrica, então, ó, vamos deixar essa conta aqui por enquanto e vamos calcular quem seria A interno B depois a gente substitui, tá? Então a gente precisa calcular quem é A interno B Norma de A ao quadrado a gente já sabe porque a gente sabe que a norma de A vale 6, né? Então basta levar ao quadrado Então vamos calcular aqui Bem, a gente acabou de ver que o produto interno de A por B ele pode ser feito dessa outra maneira, né? Norma de A vezes norma de B vezes o cosseno do ângulo entre A e B Beleza, ó Aí a gente tem essa informação tem S e também tem o ângulo Então a gente consegue calcular quem é o cosseno, né? Então isso aqui vai ficar, ó Quem é a norma de A? Norma de A é 6 Quem é a norma de B? Norma de B vale 1 Então 6 vezes 1 vezes o cosseno de 45 graus Aí você lembra lá da tabelinha, né? Que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 Então isso aqui vai ficar igual a 6 vezes 1, 6 vezes raiz de 2 sobre 2 Então simplifica aqui, ó 6 com 2 que é um produto Lembrando, quando a gente fala simplificar é dividir Vou dividir 6 por 2 Então dividindo 6 por 2 que vai ficar 3 raiz de 2 Tá bom? Então, ó A gente já encontrou quem é A interno B Então a gente pode voltar aqui e achar quem é o produto interno entre U e V Tá bom? Daí a gente tem aqui U interno V é igual a norma de A ao quadrado ou seja, 6 ao quadrado mais A interno B que a gente calculou aqui e deu 3 raiz de 2 6 ao quadrado vai dar 36 mais mais 3 raiz de 2 Beleza, professor Estamos quase lá, né? A gente já encontrou o produto interno a gente já tem a norma de U e a gente já tem a norma de V Professor como é que a gente faz para calcular a norma de V? Porque quando eu colocar aqui professor eu tenho que isso aqui vai ficar a norma de A mais a norma de B Eu posso quebrar isso aqui na soma das normas? Posso fazer isso? E aí, pessoal? A gente pode fazer isso? Não a gente não pode né? Então veja bem para você nunca errar isso Sempre que você tiver a norma de uma soma ou a norma de uma diferença qual é o segredo que é que você vai fazer? Você vai calcular a norma ao quadrado certo? Então sempre você calcula a norma ao quadrado Então vou botar aqui a norma ao quadrado Por que, professor? A norma ao quadrado? Porque agora a gente tem uma expressão para isso A gente já fez isso aqui em aula passada a gente fez na aula de hoje com menos Então isso aqui dá o que? Vai dar a norma do primeiro ao quadrado mais duas vezes o produto interno de A por B mais a norma de B ao quadrado Tá? Então eu precisei calcular a norma de alguma coisa que for a soma pode ser com dois vetores pode ser com três vetores se for com três vetores o único problema é que você vai ter que aplicar isso duas vezes vai acabar lhe dando mais trabalho mas essa é a forma que você vai fazer Eu vou resolver ainda um exercício dessa maneira em que eu tenho uma soma de três vetores e eu quero calcular a norma ou algum exercício ou algum exercício que é dado informação sobre as normas e a gente quer calcular a norma da soma Tá bom? Então vocês vão ver que só vai dar um pouquinho mais de trabalho na conta vai ter mais termos aqui que vão aparecer Tá bom? Então feito isso observe que norma de A a gente já tem então vai ficar norma de A é seis então vai ficar seis ao quadrado mais duas vezes A interno B beleza professor A interno B a gente já calculou deu três raiz de dois então vai ficar mais duas vezes três raiz de dois beleza e a norma de B ao quadrado bem a norma de B é um então vai ficar mais um ao quadrado então só a gente fazer a conta aqui vai ficar seis ao quadrado trinta e seis um ao quadrado é um então trinta e seis mais um trinta e sete e aqui vai ficar duas vezes três seis mais seis raiz de dois massa então a gente já encontrou aqui a gente já encontrou a norma de U que é seis a gente já encontrou o produto interno de U por V que é trinta e seis mais três raiz de dois e a gente já encontrou a norma de V o que professor? ao quadrado então cuidado cuidado de você não chegar aqui e jogar essa norma de V ao quadrado lá é um erro muito comum pessoal o que acontece tá então o que é que a gente falta fazer ainda? tirar a raiz para poder achar a norma de V então a norma de V ela vai ser a raiz de trinta e sete mais seis raiz de dois tá bom então muito cuidado é um erro muito comum que acontece a gente calcular a norma ao quadrado que é o que dá para calcular e no final esquece que a gente quer a norma de V e acaba jogando esse resultado aqui para achar o ângulo tá bom então muito cuidado com isso beleza pessoal então a gente já tem as três coisas que a gente necessitava que é o produto interno e a norma do U e do V então vou só substituir aqui os valores então eu vou ficar aqui arco cosseno U interno V foi quanto professor? trinta e seis mais três raiz de dois trinta e seis mais três raiz de dois sobre norma de U norma de U foi seis e norma de V foi esse cara aqui então seis vezes trinta e sete mais seis raiz de dois tá? bem aí aqui no denominador você efetua esse produto e pode parar por aí tá bom? é é muito difícil que o seu professor exige que de fato você pegue a calculadora e calcule exatamente qual é o ângulo a não ser que seja uma prova de marcar e aí você vai ter que calcular o ângulo mas aí você usa a calculadora pra encontrar esse tipo de ângulo aqui tá bom? então se tiver ficado alguma dúvida você pode deixar aí nos comentários tá bom? importante que se você estiver gostando da aula também deixe o seu like compartilhe aí com seus colegas que é muito importante pra gente poder divulgar o canal e que eu posso oferecer cada vez materiais importantes pra sua formação então pessoal pra gente finalizar a aula de hoje né? como eu falei nós vamos fazer a interpretação geométrica do produto interno então eu vou considerar dois vetores não nulos tá? em que u eu vou considerar sendo um vetor unitário tá? então veja digamos que eu tô aqui né? com essa disposição geométrica entre u e v e aí o que eu vou fazer é o seguinte ó eu vou pegar a projeção do vetor a projeção ortogonal tá? do vetor v na direção do vetor u tá certo? esse aqui ó eu vou considerar que eu chamo o vetor projeção de v na direção de u tá bom? é um outro vetor né? que é esse vetor aqui que eu tô gerando aqui ó daqui até aqui tá certo? é o vetor projeção beleza então como é que eu encontro esse vetor projeção? bem ele tem ó a mesma direção que u então se ele tem a mesma direção que u então o vetor projeção é igual eu vou colocar u aqui ó tá? e aí a gente tem que saber o comprimento desse vetor bem o comprimento é esse pedaço aqui desse triângulo retângulo observe que com relação ao ângulo entre u e v ele é o cateto adjacente então se é o cateto adjacente vai entrar o cosseno na nossa conta né? então o cosseno ó vamos fazer aqui o cosseno do ângulo entre u e v ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa bem o cateto adjacente no caso é a norma desse vetor projeção aí né? ó na direção de u dividido pela hipotenusa que é a norma do produto v então o que a gente tá querendo encontrar aqui como u é um vetor unitário né? eu tô querendo encontrar a norma da projeção de v a norma da projeção de v na direção de u ele é igual ao produto aqui né? da norma de v vezes o cosseno do ângulo entre u e v tá certo? então beleza então o que é que eu vou fazer vou pegar ele ó e vou jogar aqui então meu vetor projeção né? ele tá aqui na direção de u ele nada mais é que norma de v vezes o cosseno do ângulo entre u e v tá bom? então ele tá na direção do u né? ó mesma direção do u e o comprimento dele a gente encontrou é esse aqui aí eu observo o seguinte de novo né? a norma de u é unitária então se eu multiplicar aqui pela norma de u não vai fazer diferença né? então ó isso aqui é igual a norma de u vezes norma de v vezes o cosseno entre u e v na direção de u então observe que o que apareceu aqui foi exatamente quem? u interno v na direção de u então o produto interno ó ele vai fornecer justamente o tamanho né? do vetor projeção ortogonal né? do vetor v na direção desse vetor unitário u tá bom? então só pra gente trazer pra cá ou seja a projeção o vetor projeção né? do vetor v na direção de u quando eu tô falando isso eu tô projetando ortogonalmente ele é o interno v que é um número né? isso aqui é um número vezes u né? ou seja tá na direção de u é um escalar vezes um vetor tá bom? então essa é a interpretação geométrica do produto interno ele dá o tamanho da projeção de um vetor sobre o outro tá bom? então era o que eu tinha preparado pra aula de hoje espero que vocês tenham gostado deixa aí o comentário no vídeo é muito importante né? que eu possa ter esse feedback de vocês pra que eu possa melhorar nas próximas aulas e a sua necessidade lembrando novamente que esse material se encontra na descrição do vídeo o link pra você ir pra lá e também o nosso grupo do Telegram tá bom? então fiquem com Deus um forte abraço e até a próxima